E me explique um pouco sobre o que é de fato o distúrbio do sono. Os distúrbios do sono, eles podem se apresentar de basicamente três formas. Ou você dorme demais, ou você dorme menos, tem dificuldade de dormir, ou durante o seu sono você tem problemas. Então os distúrbios do sono, eles se apresentam dessas três formas e como consequência eles provocam prejuízo no funcionamento diário do portador daquele distúrbio do sono. A gente tem diversas causas de distúrbios do sono. Aparentemente parece ser simples aquele paciente que ele não consegue dormir, que ele tem uma insônia, mas na verdade a gente tem que saber direitinho se é realmente uma insônia, se ele está com sono desregulado, se ele tem uma irregularidade do sono, se ele está trocando o dia pela noite, ou então se ele está fazendo um cochilo à tarde e aí quando chega a noite ele não tem sono para dormir. Então a queixa de sono, ela é fácil, mas para investigar é preciso ter um pouco mais de atenção e cautela para poder a gente iniciar o tratamento do paciente. Exatamente, porque às vezes só uma insônia pontual ela não vai caracterizar um problema maior. Não, não necessariamente. A insônia pontual, a gente chama de insônia aguda, que é aquela insônia que você pode ter uma semana que você está mais preocupado, que você está mais estressado, que você está passando por uma dor na coluna, está tendo aquela insônia. Então muitas vezes a gente faz algumas medidas pontuais também, não necessariamente precisa aquele tratamento mais crônico, mais contínuo. Uma simples gastrite pode causar uma insônia. O portador daquela dor no estômago, ele pode se incomodar no período noturno e pode ter uma insônia pontual. Então a gente vê que sono a gente correlaciona com tudo. Faz uma investigação completa, pergunta sobre tudo para poder tentar identificar o que está causando aquilo ali. Então a gente vê que é uma insônia 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 que é uma insônia. Obrigado.